Uma das vítimas, o personal trainee, preso suspeito a infectar duas mulheres com o vírus HIV em Macapá, fez um alerta para impedir que o caso se repita com outras pessoas. Personal trainee, de 28 anos, foi preso na quarta-feira, quando trabalhava em uma academia no centro de Macapá. Segundo a polícia, as vítimas apresentaram os laudos de que elas contraíram a doença. Na investigação da Delegacia Especializada em Crimes contra Mulher, as mulheres informaram que testaram positivo para HIV após as relações sexuais. A delegada Marina Guimarães informou que as investigações começaram em janeiro, logo após as denúncias. Segundo ela, as mulheres disseram que o homem usava o trabalho de personal trainee para se aproximar delas. Ainda segundo a polícia, o homem chegou a fugir para o Nordeste, mas voltou a trabalhar recentemente em Macapá. A polícia informou que o homem está à disposição da Justiça e o Conselho Regional de Educação Física da 18ª região informou que o acusado não tem registro profissional junto ao órgão de regulamentação. A infração de exercício irregular da profissão também será apurada. A delegada orienta que outras possíveis vítimas também procurem a polícia para as denúncias.